Música Fala galera do Youtube, vamos para o segundo e último momento aqui no canal Clayton Filsa TV Música Música Pessoal eu quero trazer mais um momento aqui para a gente colocar a cabecinha para funcionar E rever algumas situações que acontecem na internet Esse final de semana no passarinho das tretas o Twitter teve um assunto em destaque Não foi a Jojo Tordinho, Jojo Tordinho já falei no vídeo que você pode conferir no card ou na tela final Mas é a questão de uma mãe, de uma mãe que utilizou o filho para querer lacrar Exatamente, para querer lacrar Ela, uma crítica do já falecido escritor Olavo de Carvalho, decidiu fazer uma gracinha na internet Decidiu fazer uma gracinha no Twitter, não sei qual foi a finalidade Mas ela pegou e utilizou o próprio filho para fazer a gracinha Eu vou colocar aqui na tela para vocês Eu vou esconder aqui o rosto, né, por se tratar de um menor Mas aqui eu vou ler para vocês Mãe, posso usar a camiseta do Olavo de Carvalho? O brado retumbante que eu dei Aí coloca o adolescente utilizando uma camisa de caveira Simbolizar o já falecido Olavo de Carvalho Quis lacrar, não foi, mãezinha? Você quis lacrar, né? Aí o que foi que aconteceu? Quem lacra com lacre, um dia acaba sendo lacrado Ou então até mesmo no mesmo dia Vocês estão vendo aí no post abaixo Que a galera caiu em cima do adolescente E a mãe não gostou Olha só 150 mil comentários sobre panda ser engraçado, fofo, etc Uma unidade de hate em cima de um adolescente E eu fico Além de não ter um pico de vergonha de tê-lo como filho Eu bebo Eu bebo O quanto ele é lindo Por dentro e por fora Aí ela mandou tomar o suco de caju, né Antes que eu me esqueça Minha senhora A senhora foi que utilizou o seu filho Para querer fazer gracinha na internet E a senhora está achando ruim o hate É isso A senhora tem o direito de gostar e de não gostar de quem quiser De expressar a sua opinião ou coisa do tipo Mas a senhora utilizou o seu filho por conta e risco É isso que vai acontecer A senhora expôs o seu filho gratuitamente Aí diz assim Ah, mas ele quis participar Peraí Quem é a autoridade? Não é a senhora? Se a senhora utilizou Ou ele quis A senhora consentiu Aí caíram em cima E a senhora não gostou Foi isso? Daí então, né O hate continuou, continuou, continuou E o que foi que aconteceu? Deixa eu Ajeitar aqui na tela para vocês Colocar aqui minha tela, né Que eu vou ter que mexer aqui Aproveita Que eu estou fazendo aqui a configuração Já coloca aqui o seu like Você que não é inscrito Se inscreva no canal E ativa o sininho Para ver as notificações aqui do canal Né, beleza? Que é o tempo que eu vou ajeitando aqui Vou dando uma enrolada Mas o que eu quero trazer para vocês É a consequência Da tentativa de lacração Da mãezinha Foi esse! Ela ocultou O seu tweet Como é que é o nome dela? Verônica Oliveira Ô, dona Verônica Ô, dona Verônica Quis lacrar aí na internet Quis chamar a atenção E tá aí o resultado, né O efeito acabou Sendo reverso Por que que a senhora Ao invés de colocar seu filho A senhora não colocou a camiseta? Pelo menos a pancada ia para a senhora Não ia para ele E a senhora não ia achar ruim Mas, infelizmente É... A ausência A ausência Da massa cefálica Na internet Causa isso Assim como ela Muitas pessoas também Pensam dessa forma Querendo Destilar o seu hate Destilar Tudo para cima do seu Algoz Ainda que o Algoz já tenha falecido Você criticar Você fala Não vai adiantar mais nada Que ele já se foi Vai adiantar de quê? E... Querendo os seus minutos de fama E tá aí o resultado, né? A fama Acabou aí Sendo Negativa Para esta senhora Que isso sirva de Exemplo Para outros Que tentarem fazer alguma gracinha Na internet Acaba acontecendo isso Acaba saindo do controle E o pior É você utilizar uma criança Para isso Utilizar o próprio filho Realmente aí É vergonhoso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aí o seu like Mais uma vez E se você ainda não for inscrito Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui na Clayton Fusa TV Um restante domingo Na presença do Senhor Jesus Deus e Cristo abençoe E até a próxima E... Tchau